Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero te fazer uma pergunta Você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox? Porque eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site dele está aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom Vagabes ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem modelos muito bonitos Além disso né, claro, são controles personalizados que te ajudam ainda mais na gameplay Então dá uma conferida lá né, você não vai se arrepender E olhem só manos, pra começar eu quero falar então do campeonato Fortnite Pesadelos Que você pode conseguir alguns itens gratuitos na conta O campeonato é o primeiro então que vai ser lançado no jogo Que é jogador versus o computador basicamente É jogador versus ambiente né, como a galera chama Olhem só o Kebke colocou aqui Jogue no campeonato Fortnite Pesadelos Para ganhar itens cosméticos Reúna seu esquadrão e está na hora de competir Nesse fim de semana você terá a oportunidade de competir No primeiríssimo torneio de jogador versus ambiente do Fortnite Com o campeonato né, Fortnite Pesadelos Reúna seu esquadrão e comece a praticar na ordem pestuosa agora mesmo tá Você terá das 2 horas da manhã do dia 23 de outubro Até as 14 horas né, no horário de Brasília Do dia 24 de outubro Para jogar 5 partidas de ordem impetuosa no campeonato Com 3 amigos para marcar o máximo de pontos possível Você não poderá preencher espaços Então chame seu esquadrão completo Dispute uma chance de ganhar itens cosméticos no jogo né, temático de Fortnite Pesadelos Confira os marcos de pontuação que você vai almejar Então olhem só, com 500 pontos né, você consegue ele junto com seu time Tela de carregamento, 1000 pontos, spray grafite tirado 2000 pontos, emoticon GG apavorou E os prêmios podem levar até 3 semanas ou mais para serem entregues aos jogadores Então tipo assim né, são prêmios né, mais simples Tela de carregamento, spray, emoticon A galera não dá tanta bola tá ligado Mas como se trata de um campeonato aí, jogador versus ambiente Eu já imaginava né, que a recompensa não ia ser uma parada tão extraordinária né Afinal, é através de pontuação e não colocação Então tá aí né, se você gosta do modo, quer se divertir com seus amigos Você vai poder participar e conseguir então esses 3 itens gratuitos, beleza? E só aproveitando aqui, já que esse campeonato é do modo esquadrão Uma novidade para quem joga bastante modo esquadrão preenchido É que você vai poder manter o seu esquadrão durante próximas partidas Se você gostar, tá ligado? Olhem só que bacana o que o Anzitz comentou aqui Gosta do seu esquadrão? Então fique com ele A partir de agora, jogadores poderão selecionar o recurso Fique com o esquadrão para jogar outra partida com equipe aleatória preenchida Esse recurso está habilitado apenas né, para os modos duplas, trios e esquadrões Obviamente no solo não tem, porque é solo, tá ligado? Então tá aí né, se você joga modo trio, modo esquadrão preenchido E você gostar né, dos seus colegas de equipe ali que é aleatório Você tem essa opção né, de ficar com o esquadrão Assim você pode né, jogar mais partidas com eles sem se preocupar, tá ligado? Uma parada que eu achei sinceramente bem da hora, bem simples Não sei porque isso não tinha sido lançado há mais tempo no jogo né, para ser sincero Mas enfim, tá aí uma parada interessante Mudando agora de assunto, mano, eu queria falar sobre uma certa polêmica Envolvendo a skin secreta dessa temporada né Que nada mais nada menos do que a Rainha do Cubo né Que foi revelada aí nessa semana Que justamente por conta aí da skin ter sido revelada Que gerou uma certa polêmica Porque muita gente da comunidade não gostou da skin Na verdade eu vi muita gente comentando que detestou, tá ligado? Palavras bem fortes até Bom, tipo assim né, quando a skin foi vazada Eu até comentei né, que na minha opinião também não gostei muito dela Falando na beleza da skin sinceramente também não gostei muito Não me chamou tanta atenção Eu esperava que a skin ia ser mais bonita né, pela silhueta dela Mas acabou que sei lá, não me atraiu muito né Pelo jeito a galera também não gostou muito Só que mano, uma coisa que eu acho bem positiva dessa skin É que tem a ver com a história do jogo né Já fazia um certo tempo que a Epic Games não lançava skin secreta Com relação a história né, não tipo A ver com parceria e tudo mais Claro né, quando a Epic lança skin de parceria sendo skin secreta Geralmente eles dão né, um jeito de encaixar na história Só que quando uma skin é criada pela própria Epic Que tem a ver com a história do jogo Eu acho mais legal né, quando se trata aí de skin secreta Mas falando da aparência em si da skin né Realmente acho que deixou né, um pouco a desejar Inclusive né, a comunidade fez concepts muito mais daora do que a skin original né Por exemplo, essa concept aqui tá ligado? É só um exemplo né, de muitas outras concepts Que a galera criou né, e ficou muito bacana Porque se baseando na silhueta ia ficar uma personagem bem daora Eu acho que o traje dela não combinou muito bem, não sei As cores que a Epic Games escolher eu achei na personagem Também não ficou tão legal né Isso que é a minha opinião Claro né, que tem um pessoal exagerando um pouco né Que odiou a skin, pior a skin secreta Acho que aí já é um pouco demais também Mas né, de certa forma foi uma skin secreta Que o pessoal não gostou tanto né, como eu falei O ponto positivo é que tem a ver com a história do jogo Uma skin criada pela própria Epic Fazia tempo já que isso não acontecia Mas enfim né, questão de beleza né Pelo jeito aí a galera não curtiu Então fique à vontade pra deixar nos comentários A sua opinião a respeito né Da skin da Rainha do Cubo né No modo geral, se você gostou dela Não só na beleza, mas também né Na skin ter relação com a história do jogo né Enfim, comente aí a sua opinião né O seu rate aí de 1 a 10 A respeito da skin, beleza? E pro pessoal que comprou o pacote de tarefas Fenda para o submundo Tava rolando um bug né Com relação aos V-Bucks aí do pacote Mas que já foi corrigido tá Epic Games colocou o seguinte no Twitter Os V-Bucks faltantes das recompensas Do pacote de tarefas fendas para o submundo Foram reembolsados para todos os jogadores Que completaram uma tarefa E as tarefas foram atualizadas Para considerar a quantia correta de V-Bucks Então se você comprou o pacote E notou aí um erro de V-Bucks Agora já foi solucionado Dá uma olhadinha no que eu acabei de ler Pra ver se você entendeu direitinho tá E rapaziada, outra coisa que eu quero falar É sobre a skin da Múmia Ela já tinha sido vazada Mas agora né Foi encontrada a raridade dos itens do conjunto tá Como dá pra ver vai ter skin, mochila Envelopamento e picareta Somente a picareta da raridade em comum né Todos os outros itens são da raridade rara Ou seja a skin da Múmia Vai custar né Pelo jeito aí 1.200 V-Bucks Quando chegar na loja Só se tiver tipo Só o pacote né Com todos os itens Aí o preço claro vai ser mais caro Mas levando em conta né Que a skin da raridade rara Eu acredito né Que se tiver a opção de comprar individualmente Vai custar né 1.200 V-Bucks Então se você gostou né Já vai poupando V-Bucks na conta final Ela vai chegar na loja nos próximos dias E já aproveitando aqui o assunto de skin né Hoje à noite Vai ser lançada a skin da Arena Grande né Na versão aí diferenciada Que foi encontrada nos arquivos na última atualização É uma skin da série ícones Ou seja Possivelmente vai custar 2.000 V-Bucks Então se você curtiu muito essa skin Fique ligado na loja de hoje à noite E uma curiosidade que eu quero comentar É que pra quem não sabe Hoje completa exatamente um ano Que chegou no jogo né Evento de Halloween da Vingança do Midas Que foi o evento do ano passado Então já faz um ano né Que o evento de Halloween começou Aí de 2020 né Realmente passa muito rápido Eu lembro muito bem né Quando o Midas Sombra chegou no mapa né E tudo mais O evento desse ano né Começou um pouco mais cedo Inclusive será uma data muito interessante É pra lançar hoje mesmo A skin do Midas Sombra na loja Mas né Todo mundo sabe que isso não vai acontecer Porque não apareceu a carta do Midas né Em relação às skins que vão chegar nessa semana Possivelmente o Midas Sombra Só vai chegar mesmo Aí na próxima semana Mesmo assim tem uma curiosidade né Que hoje completa um ano né Que esse evento de Halloween Começou no Fortnite Mas então é isso manos Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Comente aí embaixo a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você achou da skin secreta aí Da Rainha do Cubo Se você gostou Se você se decepcionou um pouco né Pelo que eu notei ali A galera não gostou tanto assim né Falando na questão de beleza Então fica à vontade né Pra comentar o que você achou aí também E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande né Pros seus amigos Se você tem um esquadrão né Que joga bastante o modo aí da Horda né Vai ter um campeonato Nesse fim de semana né Que se você pontuar ali 2 mil pontos Você consegue 3 itens gratuitos Na conta aí Com seus amigos Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau